Atenção, você que anda com saudades do Loozinho. Não fique triste, venha para Wild Rift. Aqui você pode escalar montanhas, andar de helicóptero, fritar um peixinho, ser um milte, fazer suco com um amiguinho, pescar aronguejo, fazer natação, empurrar a bolinha, pegar o boneco favorito e, panino, pegar o boneco favorito de verdade. Demócio! Cair na porrada, rodar bambu da aquara, fazer fila, apostar corrida, cuidar do nené, ficar rito, caçar dinheiro na lojinha, aprender a atirar, pular nos outros e dançar se for. Atravessar na cordinha, usar skin de fada, depredar patrimônio público, dar rolê na pracinha, atirar em alguém, roubar varão de alguém, telefonar pra alguém, voltar em alguém, subir de elo, descer de elo, subir de elo de novo porque te carregaram. Ah, gatinho cuti-cuti. Tranca de roupinha, olha a sujeira, espadachim, jogar aranha, atirar com uma bazuca, atirar com uma bazuca de novo, atirar com uma bazuca de novo, atirar com uma bazuca de novo. Wild Rift, o Loozinho na sua mão. Mas eu não jogo no celular. Joga assim! Baixa aí, é de graça! Tchau! Tchau!